Atenção tutores de PETs das zonas rurais sul e sudeste. As equipes da Prefeitura de Teresina já estão realizando desde o dia 24 de fevereiro a segunda fase da campanha de vacinação antirrábica. Amanhã, sábado, dia 2 de março, a campanha acontecerá nas zonas rurais sul e sudeste, como você confere agora nesta matéria. Muitos tutores se preocupam com diversos pontos importantes, como a alimentação e a vermifugação do PET. Mas a vacinação, por vezes, é esquecida. Por isso, desde o dia 24 de fevereiro, equipes da Prefeitura de Teresina já estão realizando a segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica. É o que explica o médico veterinário do Centro de Zoonoses de Teresina. É importante a vacinação desses animais, porque esses animais, estando imunizados, diminui a possibilidade de transmissão do vírus da raiva para o ser humano, que é uma doença fatal ao ser humano. Então, tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, como a transmissão se dá através da mordedura de animais contaminados, os cães e gatos, estando imunizados, diminui essa possibilidade de contaminar o ser humano. Neste sábado, será a segunda etapa, contemplando as zonas rurais sul e sudeste de Teresina. Ao todo, mais de 12 mil animais já foram vacinados nas zonas rurais norte e leste. Por isso, é importante a imunização desses animais. A vacinação de cães e gatos é fundamental para prevenir contra o vírus da raiva, protegendo a todos. Por isso, a importância da vacinação. A vacinação na zona rural tem a modalidade de ser de casa em casa. Então, nossos agentes de endemias vão estar, a partir das 7 horas da manhã até as 17 horas, realizando a vacinação desses cães e gatos nas residências nessas zonas rurais sul e sudeste. O médico ainda informa aos tutores que o animal pode ser levado a qualquer dia do ano. Nós temos aqui um posto fixo. Se o tutor, porventura, deixou de vacinar seu cão nesses dias D, a gente está aqui com um posto disponível para que esses animais possam ser vacinados posteriormente. Então, tal recado para você que mora em uma dessas zonas, zonas rurais sul e sudeste, leve o seu animal. Afinal de contas, a raiva, a taxa de letalidade dela é de acima de 90%. Caso humano seja, por exemplo, mordido por um cachorro que tenha raiva. São quatro doses da vacina, no caso da antirrábica, que é dada em adultos. Ainda assim, a taxa de letalidade é muito alta. Por isso, essa preocupação e toda essa organização da logística para vacinar cada um desses animais. Ainda assim, a taxa de letalidade é muito alta.